Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como passaram o final de semana? Espero que tenha sido um final de semana maravilhoso, vamos iniciar mais uma semana com muitas novidades, nós vamos começar essa semana a trabalhar com o nosso caderno novo. Acredito que todos vocês conseguiram pegar o caderno na semana passada no colégio e nós vamos iniciar o caderno então, nós conseguimos finalizar o nosso caderno antigo e agora a gente vai começar o nosso caderno novo com muitos conteúdos legais e o primeiro deles vai ser sobre detetives, vamos lá? Peguem os cadernos, abram por gentileza na página 5, veja só como começa essa unidade. Unidade 3, elementar meu caro aluno. Veja só pessoal, observem a imagem que temos aí na primeira página que nós estamos trabalhando, quando é uma árvore, tem uma casinha, tudo indica que é o que? Uma casinha na árvore, né? Eu acredito que todo mundo já tenha sonhado aí de ter uma casinha na árvore ou de até mesmo visitar uma casinha na árvore, acho que é o sonho de qualquer criança, curiosidade, né? Deve ser muito bacana. Bom, nesse grupo aí que a gente vai conhecer de criança, eles têm essa casinha na árvore e não é só para brincar não, tá? Ela funciona como um lugar para eles se encontrarem, como um clubinho, um clubinho dos detetives nirinhos, certo? E eles estão lá dentro nesse momento conversando, vamos dar uma espiadinha para ver o que eles estão falando lá? Veja só. É pra já turma, não perco essa aventura por nada. E foi isso que aconteceu pessoal, precisamos dar um jeito de desenhar esse enigma. Teremos que coletar muitas informações, vamos abrir a ficha desse caso? Mas por onde, por onde vamos começar? Que tal convidarmos alguém que nos ajude a encontrar pistas? Mas quem? Hum, já sei, você, sim, você mesmo, o dono deste caderno, aceita entrar para a nossa turma? Veja que bacana pessoal, eles estão convidando você, tá? Para você entrar no clube deles, afinal, falta um integrante para o grupo. Então você é o mais ilustre convidado a participar do que eu vim com eles. Vamos lá? Bom, uau, hein? Que convite incrível você acaba de receber, hein? Fazer parte do clube dos detetives mirim é para poucos. É preciso ser discreto, ter senso de observação apurado, olhos de lince, entendimento rápido e eficaz. Ah, então já sei por que você foi escolhido, porque tudo isso você tem. Tá? Então capricha nas investigações. Agora, o seu papel é escrever sua resposta para a turma do clube, utilizando um recurso diferenciado para que as crianças desvendem sua mensagem. Afinal, estamos agora entre detetives, não é mesmo? Você escolhe mensagem cifrada, tinta invisível, escrever de trás para frente ou em uma língua conhecida apenas por vocês. Ao final, escreva sua mensagem secreta no espaço abaixo. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês. Como vocês vão dizer para eles que aceitaram o convite? Então, não é para escrever da maneira normal, porque vocês agora também são detetives. E tem que deixar uma escrita para que eles desvendem o que você escreveu. Combinado? Então, a dica fica aí, pessoal. Vocês podem escrever que aceitam o convite de trás para frente. Pode usar uma linguagem enigmática, que são aquelas frases que a gente escreve utilizando letras e desenhos juntos, tá? Nós aprendemos o ano passado, né? Se eu colocar assim, por exemplo, Eu moro numa casa cheia de doces e chocolates. Então, eu posso colocar, escrever eu moro numa, a casa eu desenho uma casinha cheia de doces, faço balinha, pirulito e desenho um chocolatinho. Então, eu usei a casa, os doces e o chocolate, desenhos. E o restante eu utilizei as letras, tá bom? Fica a dica. Escolhe aí a maneira que você achar melhor e mais fácil, né? Que você consiga realizar. E, ó, mãos na obra, tá? Fricha na sua resposta aí, dizendo que você aceita o convite e que você será um ótimo, uma ótima detetive. Combinado? Muito bem. Feito isso, vamos agora para a nossa primeira investigação. Olha só os amigos que convidaram vocês para participarem do clubinho. Eles estão aqui, mas vocês precisam me lembrar quem é quem. E, para isso, eles também deixaram para vocês algumas dicas. Vamos tentar, então, ver as dicas e adivinhar como cada um do grupo se chama, ok? Primeira dica aqui, ó. Cadu não sai de casa sem seu acessório de detetive. Quem é Bruno? Então, eu tenho dois meninos no grupo, ó. Tenho esse e este. Mas, se está dizendo que o Cadu não sai sem acessório de detetive. Quem está com acessório de detetive? Muito bem, que está com o chapeuzinho. Então, ele se chama Cadu. Pode escrever Cadu aqui, ó. Se ele é o Cadu e não tem mais meninos no grupo, o Bruno logo só pode ser que está aqui embaixo. Pode escrever Bruno aqui, então. Legal, hein? Já descobrimos quem é o Cadu e quem é o Bruno. Parabéns. Bom, a próxima dica está dizendo assim. Fernanda saiu correndo de casa e não conseguiu terminar o seu café da manhã. Quem será que estava tomando o café da manhã e saiu correndo? Será que é essa menininha que está segurando a lupa? Será que é essa que segura um pincel ou a que segura um copo? A gente toma café usando o copo, né? Parabéns. Muito bem. A Fernanda é que está segurando o copinho. Escrevam aí. Fernanda. E vamos agora tentar identificar quem é a Yasmin e a Júlia. O cartão de identificação de Yasmin está bem próximo ao do Cadu. Quem está mais próximo ao Cadu? A Loirinha ou a de cabelinho preto? Isso mesmo, a de cabelinho preto. Então, ela é a Yasminha que está segurando a lupa. E a Loirinha, a Júlia. Ó, excelente trabalho de investigação. Parabéns, né? Conseguimos identificar todos os personagens aí que fazem parte do clube com vocês. Tudo bem? Agora nós temos um próximo desafio. Lá vem o próximo desafio, hein? Desvende o enigma abaixo a partir das informações fornecidas no código secreto. Então, aí no livro de vocês, vocês têm um código secreto, né? E aí vocês terão que pegar o celular com a ajuda da mamãe, do papai. Não precisa ser nesse exato momento. Veja aí o horário que eles têm disponível para te ajudar, tá bom? Ah, por hoje eu sei fazer sozinho. Ótimo, melhor ainda. Você vai descobrir aí pelo código, né? O QR Code. O que está por trás deste mistério. Ou seja, você vai descobrir o nome de quem tem cada bichinho de estimação lá do grupo. Cada bichinho de estimação que vocês estão vendo pertence a um coleguinha do grupo. E é esse o desafio. Você vai descobrir quem é que tem o porquinho, quem é que tem o gatinho e assim por diante. Tá bom? Eles são os fiéis companheiros de cada detetive. E nessa mensagem, quando você for abrir, você vai perceber aí quem é o dono de cada bichinho. Combinado? Então, nesse momento, pessoal, é legal que vocês pausem o vídeo aqui, a videoaula. Esperem. Abram o código. Escrevam através do código. Quando você abrir, veja de quem é cada bichinho de estimação. E marquem os nomes das crianças em cada bichinho. Então, o poelhinho pertence a quem? Marca o nome. Marca o que? Em todos. Depois que você descobrir de quem é todos os bichinhos, aí você volta a assistir a aula. Tá bom? Porque agora a pessoa já vai fazer a autoconexão dos exercícios. E não é legal você olhar antes de abrir o código. O bacana dessa atividade é você abrir o código e desventar o mistério primeiro. Tá bom? Combinado? Então, ótimo. Quem vai continuar agora comigo na aula é só quem já desvendou o mistério, quem já abriu o código e é sinal que você já voltou à aula. Tá bom? Então, pegue em caneta verde para colocar a C, que nós vamos corrigir os exercícios. Tudo bem? Então, vamos lá. No primeiro exercício que nós desvendamos, quem era quem? Então, ficou assim. Essa é a Fernanda. Vamos colocando certinho. O Cadu, a Yasmin, o Bruno e a Júlia. Conseguiram? Lembrando que para você escrever o nome de cada personagem, precisa usar letra maiúscula, porque são nomes de pessoas, então são substantivos próprios. Tá bom? Não esquece. Quem desvendou o código? Vamos ver se você adivinhou, se você conseguiu desvendar quem era o dono de cada bichinho. Olha lá. O coelhinho era da Fernanda. Certo? A raposinha do Bruno. Olha só. O cavalinho do Cadu. O gatinho da Júlia e o porquinho da Yasmin. Conseguiram desvendar? Mas vocês são ótimos, detetive. Isso eu tinha certeza, ó. Beleza. Muito bem. Mais uma sessão divertida para a gente agora. Agora é a hora do jogo, tá? O próximo desafio, como nós estamos o tempo todo falando de detetives, é você brincar na sua casa com os seus familiares. Ajunta aí com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, com a amezinha. E ajuda eles a entender o jogo e brinquem juntos. Combinado? Então, olha só, pessoal. Estenda, entenda o caso. Suspeito número um. Vamos lá. O papo aconteceu no parque principal da cidade, com crianças de 8 e 9 anos, no último fim de semana. Diversos compradores de sorvetes relataram o sumiço de seus doces durante um momento de distração. Acredita-se que o suspeito tem habilidades como rapidez, distrição e bom disfarce. Será que você consegue descobrir quem é o culpado? Então, vamos lá. Quem será que é o culpado? Quando você encontrar o culpado, vamos supor, você vai brincar com seus familiares. Aí você descobriu quem é o culpado. Aí você vem aqui, ó. Culpados identificados. Você tem um quadro aqui no seu livro. Aí você coloca o nome do culpado identificado. Tá bom? Pro, mas tem tantos espaços, depende da quantidade, que vocês forem brincar. Se brincar só uma vez, vai ser um culpado só. Tá bom? Bom, qual será o procedimento, então, para a gente jogar esse jogo? Olha, tem um detetive já de olho aqui. Quem é o culpado pelo desaparecimento do joguete? Vamos descobrir. Procedimento são as regras, né? Vocês já devem ter brincado com vários jogos e todos os jogos têm um manual de instrução que tem as regras do jogo. Então, esse aqui é a nossa regras deste jogo. Primeira coisa, vocês vão organizar grupos de, no máximo, oito alunos. Como vocês vão brincar em casa, vocês vão fazer um grupo entre os familiares de vocês. Tá bom? Não pode passar de oito pessoas, mas acredito que a família de vocês não tem esse número tão grande. Preparem pequenas tiras de papel. Então, vocês vão preparar tirinhas de papel com a quantidade de pessoas que vão brincar. Então, vamos supor que vai brincar você, o papai, a mamãe e dois irmãozinhos. Cinco pessoas? Legal! Então, você vai fazer cinco tiras de papel. Em uma tira, você vai escrever o nome do detetive. Você vai escrever detetive. Na outra tira, culpado. E nas outras tiras que sobrarem, inocentes. Tudo bem? Então, vamos dar o exemplo de cinco pessoas brincando. Uma fica com detetive, com a ficha que escreve detetive. A outra fichinha escreve culpado. E nas outras seis que sobrarem, inocentes. Tudo bem? Pisa as fichinhas. Dobra como se fosse um amigo secreto. Senta em círculo. Embaralha as tirinhas. E cada um pega um papelzinho. Quando você pegar esse papelzinho, tem que ser discreto. Tem que ler, fechar e ficar com você guardadinho. Quem for o detetive vai ter um minuto no jogo para descobrir quem é o culpado. Quem é o culpado vai ter um minuto no jogo para tentar pegar o sorvete dos inocentes. Mas como? Eu não sei quem é inocente. Vai ter que ser pela dedução. Se você, na hora de pegar o inocente, pegar o detetive, você vai ser pego em flagrante. Tá? E como que a gente vai fazer? Os inocentes vão fingir que tem lá um sorvete. Ninguém vai ficar segurando, fingindo que está chupando sorvete, porque eu já vou saber que ele é inocente. Todo mundo vai ficar normal. Aí, quem for o culpado, vai olhar para alguém que acha que é inocente, vai fazer um gestinho. Como se estivesse chupando o sorvete deles. Tá? Fez esse gestinho, disfarça. Se você fez e o detetive não viu, o inocente vai falar assim. Pessoal, pegaram o meu sorvete. Tá bom? E aí, termina o jogo em um minuto. Se o detetive conseguir descobrir quem é o culpado, ele ganha o jogo. Se o culpado conseguir pegar o sorvete do inocente sem ser descoberto, ele é que vai vencer o jogo. Legal, pessoal? Então, brinquem e se divirtam em casa, porque é muito bacana. Pode jogar quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E lembrem-se de ir marcando o culpado na página que a Pro mostrou antes. Diz aqui, ó, culpados, identificados, é que você coloca o nome de quem foi o culpado na sua brincadeira. Tá bom? Aí, eu vou deixar uma liçãozinha de casa, que vai ser a primeira lição do nosso caderno novo. É a lição de casa número 1, página 105. Mais uma atividade aí de detetives mirins, tá? Então, olha só. A turma de detetives mirins acaba de iniciar uma importante missão. Descobrir o novo código de acesso ao cósmico do clube. Como você já faz parte dessa turma, ajude seus colegas a desvendar o enigma do cofre, seguindo as orientações abaixo. Então, nós temos aqui para o primeiro quadro, a dica do segundo e para o terceiro. Você vai descobrir que palavra está escondido aqui, escreve a palavra aqui. No segundo, a mesma coisa e no terceiro, tá bom? Veja só a dica aqui, ó. Enigma menos ígima. Então, se eu tenho a palavra enigma e tiro ígima, sobra o em. Em mais tranca, em tranca, menos NCA. E você vai fazendo assim, vai tirando e colocando as letras que eles dizem para a gente fazer. No final, vai aparecer uma palavra única e você vai colocando aí o seu mistério para ser resolvido. Tudo bem? Tá? Vamos ver amanhã quem vai conseguir descobrir, então, o código aí do cofre. Só isso a lição. Fácil, né? Para repetir eles, então, nem se fale. Bom, e eu estou deixando aqui para vocês dois lembretes importantes, tá? A PRO deu uma atividade avaliativa de História e Geografia e de Português. Nos dias que estão mostrando aí. Dia 22, eu dei de História e Geografia. Dia 30, semana passada, eu dei de Português. Se você ainda não acessou essa atividade avaliativa, que fica no link do questionário de presença, no dia 22 e 30, tirem um tempinho, entrem lá e realizem a atividade, tá bom? Então, é importante porque ela não conta apenas como presença para vocês, mas ela conta como nota. Depois a Pro vai corrigir e vai lançar a nota de vocês da atividade, tá bom, meus amores? Então, não se esqueçam. Ah, eu tive um compromisso, eu esqueci, não tem problema nenhum. É só você entrar lá que a aulinha está lá bonitinha, com o link, para você acessar e fazer a sua atividade avaliativa. Combinado? Qualquer dúvida, tem o e-mail da Procilia Prodai, é só nos escrever, nós responderemos com o maior carinho, tá bom? Desejo a todos uma linda semana, fiquem com Deus. Façam tudo com muito capricho, sempre dando o melhor de vocês. Curtam bastante a família, ajudam o papai, a mamãe, tá bom? Sempre aí, com muito carinho. Fiquem com Deus, um beijo enorme, boa semana. Até, pessoal!